É o seguinte, hoje nós vamos viver uma aventura muito diferente, mas o vídeo só vai começar depois que vocês fizerem o desafio. Para esse vídeo poder começar, deixe seu like, se inscreva no canal em 5, 4, 3, 2, 1. E agora que vocês fizeram, eu quero todo mundo comentando a palavra família aqui embaixo, vamos lá. Nossa, depois de muito tempo eu voltei no mundo Minecraft pra viver uma aventura especial. Eu vou visitar a casa nova da família JP, eles me convidaram e eu tô muito feliz, olha só. Daqui eu já consigo ver a JP, né, lá no sofá, então eu acho que eu vou bater na porta, né, não posso chegar entrando na casa dos outros. E pelo que eu tô vendo aqui, eles não tem campainha, será que eu grito ou será que eu bato? Ah, eu vou bater pra ser educada, vamos lá. Ô, oi, tem alguém em casa? Pera aí, só um minutinho, só um minutinho, Mcfly, você arrumou a casa, né, não tá tudo bagunçado, colocou as coisas em cima ali certinho, né. Ah, você nem pediu pra arrumar? Eu não quero passar vergonha, a Ju tá vindo aqui na nossa casa, né, tipo, vamos lá, ela deve tá gravando pro canal dela e se tiver tudo bagunçado. Só um segundo, Ju! Tá bom! Tá aí, né, Mcfly, beleza, acho que agora... Ai, que vergonha, que vergonha! A última demora é que o Mcfly tava, tava de cueca, não, quer dizer, é... Ah, que? Eu não tava de cueca com a senhora, não! Tinha que vim dar uma desculpa, né, que a casa tava toda bagunçada, então não liga pra bagunça. Eu sei que ele não tava de cueca, sabe por quê? Por quê? A porta é de vidro, eu vi tudo que vocês estavam fazendo. Ah, é, acho que a gente é meio atrapalhado mesmo, viu? É, não, não tem problema, posso entrar? Pode entrar, amiga, à vontade, sinta-se em casa. Ai, Babilinho! Oi, Jota Penéia, há quanto tempo você se lembra de mim ainda? Ai, eu lembro mais ou menos, é muito legal, eu te adoro. Ai, que louco! Ah, eu também, eu também, eu também adoro a Babilinho. Ai, meu irmão, obrigada, pai, pai, eu não te perdoo direito, porque na última vez que eu vim aqui, você me trollou, você me fez parar em cima do telhado. Ah, mas são águas passadas, né, papilha? É, pai, eu vou relevar, eu sou sua amiga de novo agora. Tá bom, inclusive, inclusive, eu tava pensando nisso, né, que eu te trollei, eu queria te atribuir, vou te dar um presente, tá bom? Deixa eu ver o seu presente. Ai, meu amigo, primeiro, uma PNT pra você se lembrar de mim. Ah, não acredito! Presentaço, hein, uau! É, então, né, deixa eu fingir que eu nem recebi esse presente, eu acho melhor... Ai, que vergonha, ai, que vergonha, JP, que vergonha desse McFly. E olha só, aqui é a cozinha da nossa casa, você quer conhecer, quer fazer um tour por aqui, gente? Quero! Isso que eu ia falar pra você me mostrar a casa, JP. Então, essa é a cozinha que o JP nem usa, porque aqui em casa sou eu e o JP nem é que faz as comidas, o JP... Não, nada a ver, gente, a gente faz assim, faz um monte de coisa, para com isso, McFly. Tem a bateria pra falar e gosta de causar, então ele colocou uma bateria meio na cozinha pra fazer... Até vendo, a JP nem é que faz o almoço e o McFly fica fazendo barulho. É isso aí! É, ele faz barulho, a única coisa que ele sabe fazer. Tudo bem, né? Ele usa a cabeça na bateria. Ó, desse lado aqui é o quintal da casa, onde tem muita coisa legal. Que lindo, eu adorei! Ai, o cachorro! Esse aí é o SupimpaDog, o tal do SupimpaDog. Ai, gente, é muito fofo, né? É tão fofinho! Eu adoro ele! E cadê o bebê? O bebê... Ai, o bebê tá no segundo andar, ele já é mais responsável. É, pera, mas você... Você viu essa jacuzzi aqui? Ah, eu vi, é muito chique, McFly, você fica nadando nela. É, eu que tive ideia, eu que pedi pro JP comprar. Ai, tá bom, parabéns. Falta fazer uma piscina, né? Faltou, verdade. Faltou? JP! É, mais ou menos... Ai, ai, ai! Ô, Papir, você não viu aqui, ó? Vem que... Calma que tem uma... Nossa! Tem uma piscina aqui, esqueci dessa piscina. Nossa, aqui tá tão frio esses dias que acabei nem... Piu! Piu, gente, eu não... É verdade, mas isso não é uma piscina. Isso é uma ponte, não é? Isso aqui é uma piscina, lógico. Piscina, uma piscininha. Nossa, mas vocês fizeram no lugar errado. Se alguém passar ali fora, eu vou ver vocês nadando. Ai, é verdade, faz sentido. Não tinha pensado assim. Eu não tenho vergonha, não. Eu nado mesmo, sem vergonha. Ó, por essa escada é mais fácil chegar no segundo andar. A gente tem um tiro ao alvo, porque é bom treinar a mira, né? Muito diferente. Ai, que fofo! Cama do McFly, cama da JP Neia e a minha cama. E a minha privada! Você tem uma privada fora do banheiro? É, privada particular do McFly, tá bom? Quando ele resolve os dados, casa inteira fica fedendo. Eu imagino. Eu faço perfume. Ai, o bebê Jotapezinho! Aqui tá o bebê, tá os brinquedos deles, tudo como sempre, né? Ele tá grande demais! É, ele tá grandinho já, né? Jotapezinho. Nossa, Jotapezinho! Olha o desenho que ele fez de Creeper no show! É! Artista, né? Artista, verdade. E eu ensinar ele, né? Porque o JP, falar pra você, viu? Nossa! McFly, é você que amava dele? Não é só porque a família tá aqui, você tá se achando hoje, né? Ó, aqui ao lado de fora da casa, onde tem uma vista muito bonita pra essa cidade. Você gostou da cidade? Você que veio com a minha, né? Ai, eu gostei. Eu achei muito linda essa cidade. Muito bonita mesmo. Mas a sua casa é o mais bonito aqui da cidade. Ai, obrigado, obrigado, obrigado. Nossa, muito fofa, Ju, né? Muito fofa, muito fofa. Aqui tem mais uma jacuzzi pro McFly. Outra? Tá vendo que a gente gosta de água aqui na casa. Só que é, hein? Você sentiu o perfeito aqui em cima, a piscina. Nossa, a Ju acabou de dar uma ideia. Imagina só construir uma piscina aqui em cima. McFly, a gente vai ter que fazer um vídeo desse um dia, hein? É, com certeza, hein? Essa é pra vista. Essa é o da banheira, né? Tem mais uma banheira, ó. Tem uma banheira? Aqui, ó. Ai, tô descendo pelo deserto! Só desceu! Ai, não! Eu errei. O McFly caiu ali embaixo, tá? Tudo bem aí? Eu errei o milhão. Eu errei cálculo, erro de cálculo. Ele caiu na água, tá bom. E no Minecraft também a gente não se quebra. É verdade, aqui é Minecraft. Tudo tranquilo. Tem um chuveiro que o McFly nunca usou. É tipo um gás. Eu não tinha feito. Eu não tinha feito. Fecha isso! Fecha! Meu Deus! Ué, McFly, eu não tô te entendendo, não. Você quer ter duas jacuzzi, mas você não toma um banho? Aqui banho é diferente de jacuzzi. Tá lá curtinho, água quentinha. Agora isso aí, nem é pau. Por favor de água. É tipo o Cascão mesmo. Toma banho no chuveiro. Quer que o chuveiro dá... Credo! Ele deve fugir da chuva, então. Sempre com o guarda-chuva junto, ó. E deixa eu ver o que a gente pode mostrar mais pra gente. Eu acho que eu já vi tudo. É, eu acho que já conheceu toda a nossa casa. A gente pode dar uma volta na cidade. Não, ela não... O jardim aqui, ó. Não tá muito, o jardim. Deixa eu ver. Tem um pincalzinho aqui bem bonito, ó. Nossa, é muito grande. Dá pra brincar, desconde, desconde. Eu já brinquei de Nerf com o JP aqui, né? Ah, é legal. Ah, e se a gente fizesse um esconde-esconde? Pode ser um esconde-esconde pela casa da família JP. Pode ser. Quem começa contando? Eu vou contar. Tá bom, vamos esconder. Vou contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Vamos fora da casa, JP. Ele vai procurar a gente lá dentro. 18, 19 e 20. Pronto ou não? Lá vou eu. Vou achar os bobones. Cadê eles? Tá bom. Você não vai falar, né? Tá. Nem precisa falar. Cadê? Ah, tá. Aqui atrás do bateria não tem ninguém. Ele tá procurando a gente lá dentro. Ô, louco. Onde é que vocês vieram? Nossa, na jacuzzi aqui em cima. Tudo bem, não? Oxi. No jardim? Não. Ué. Papile. JP. Vamos assustar ele. Vamos assustar ele. Onde será que ele tá? Gente. 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 A gente te achou. Onde é que você estava? Onde é que você estava? No jardim? Onde é que você estava? Onde é que você passou do nosso lado e nem viu, né? É verdade. A gente estava lá dentro o tempo todo. Aqui, atrás do topado da JP Neia, você nem viu. Nossa, mas eu passei aqui. Ué. Não viu. Não, eu vi. É, eu acho que eu tenho o presidinho. É, eu preciso do médico de vista, viu? É, eu também acho. Mas então, gente. Eu adorei conhecer a casa de vocês, né? Mas daqui a pouco fica tarde. Acho melhor eu ir embora. Ô, tu vai ficar pra janta? Tá cedo, tá cedo. Ah, outro dia eu volto. Leva! Então, tchau, tchau, Mcfly. Tchau, JP. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Toma, toma. Leva, leva, leva o pessoal. Não vou levar, não. Da última vez, você acaba comigo. Para que você tenha isso. Isso aqui é a especialidade da casa. Não, não. Você me deixou morrendo de medo de ter ideia. Tudo que eu passo. Tá bom. Até mais, papilha. Tchau, tchau, JP Neia. Tchau, papilha. Até mais.